Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou em Itô, interior de São Paulo, e aqui é conhecido como a cidade que tem tudo grande. Então, já encontramos aqui telefone, tem cadeira, e nessa loja, e tem várias outras lojas também, tem vários produtos muito legais que eu vou mostrar pra vocês. Olha, a Azinha já está aqui, já está subindo a cadeira, então aproveitem pra se inscrever no canal, deixem muito like, bora ver tudo que tem na cidade aqui, que eu achei muito legal. Olha o tamanho dessa caneta aqui de Itô, gente. Eu tenho 1,60m, e ó, enorme essa caneta, e eu não sei se inscreve, mas a gente pode testar, ó. Temos uma pontinha aqui, tem várias canetas, e eu não sei qual que eu vou levar, mas eu vou escolher uma cor, mas eu gostei muito da Azul. Temos esse outro modelo, que é uma enorme, gente. Ainda assim, olha só o tamanho dela. Maria, segura a caneta pra gente ver. Olha o tamanho. Quantos anos você tem, Maria? Quatro? Quatro. Então, ela é enorme. Aí, tem mais um monte de coisa pra mostrar pra vocês. Tudo de papel, né? Temos também uma pequena tesoura, gente, se eu precisar colocar um pedacinho, né, Maria? Hein? Você me ajuda? Olha, você quer uma tesoura dessa pra levar no seu bolso? Não cabe, né? Aí, tem os lápis também, menorzinhos, mas que é assim, gente. Ainda enorme, né? E eu vi que tem borracha, tem régua. Vem cá, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Com muita borracha. Gente, haja erro pra usar tanta borracha, né? Também já vi aqui o lapisinho de cor, de Itô. Aí, vem aqui o pacotinho com o fato. Tem também os kitzinhos, ó. Aí, vem o clips, a borracha e um lápis bem grandão. Ó, eu quero levar vários clips desse e vou ver se eu sorteio pra vocês também, que eu sei que vocês gostam. Mostra aqui de partinho. Olha o tamanho dessas aqui também. Tamanho da borracha. Só pra vocês terem noção. Vou colocar do meu lado. Olha aqui. Tamanho. Gente, inacreditável. É muito legal. E aí, a loja tem vários outros itens também, não só de papelaria, claro. Vai testar a caneta de Itô, pai? Sim. Você consegue escrever seu nome? Itô. Olha lá, meu nome. Tamanho. Tamanho. Gostou? Aqui tem mais uma loja. E olha isso. Gente, tem uma bota gigante. E eu já tô vendo um lápis gigante ali também. Olha só, Maria. Você quer entrar nessa bota gigante? Fica do lado da bola pra até ver ali. Olha aqui. Olha a bota. Olha isso, gente. Tamanho da bota. Que legal. Aí tem um monte de coisa diferente, ó. Bola gigante, chinelo, lápis. Olha que legal esse aqui. Esse aí é um cofre, ó. Tá vendo? Cofrinho de Itô. Tadinho. Aqui temos mais lápis, estojo. Olha esse estojo que legal, gente. Um estojinho básico, sabe? Coisa básica. Olha o kit que eu encontrei aqui. Tem uma régua gigante, lápis e uma super borracha, gente. Para grandes erros. Borrachinha de Itô. Não, eu já quero esse. E eu encontrei um estojinho básico também pra gente guardar nossas coisinhas. Eu acho que cabe, né? Eu acho que tá tranquilo. Coloquei até no 05 pra vocês verem o tamanho desse lápis, gente. Aí tem as lojinhas. E aí pra lá tem mais loja. Tem o orelhão também. Essa aqui é a praça... Como é que é o nome? Das Travagâncias? Não. Não lembro agora. Pera aí, já vou descobrir. Olha que legal esse aqui, gente. Um lápis. Aí ele é de cerâmica. E ele é um cofre. Olha que lindo. Tem um super cadeado. E olha esse... Ai, gente, esse apontador. Eu já quero. Ai, que lindo. Olha isso. Várias cores. Muitas coisas. Gente, muito legal. Ai, que lindo esses daqui. Nossa, muito bonitos. Lapisinho de Itô. Olha isso, gente. Nossa, muito bonito. Vou levar um metalizado desse. Aí tem assim também, o kitzinho. Eita, cheio de moto aqui. As borrachas. Os lapisinhos. Ai, que legal esse que já vem o estojo, a borracha e o lápis metalizado. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem. Tem várias cores. O prata, aqui no verde, que tá bem lindo também. Eu peguei um desse roxo. Ó, várias cores. E eles realmente escrevem, tá, gente? Esses daqui são lápis, né? Mas tem as canetas também. Aí tem vários modelos. Essa aqui, que é tamanho intermediário, mais ou menos. Que é a que eu comprei. E aí eles colocam a carga na ponta. É muito legal. Aqui tem mais opções. Essa aqui também tá bem bonita, né? Grandão. Olha isso. Aí também vai a carga aqui na ponta. Ai, eu amei isso. Aí tem outros produtinhos. Aqui tem os clipes. As borrachas coloridas também. Muito bacana, né? Tamanho do orelhão. Olha só o tamanho das pessoas e o tamanho do orelhão. Eu não sei se é da época de todo mundo que tá aqui assistindo, né? Mas antes a gente telefonava assim na rua. Orelhão, gente. Tamanho. Olha que legal. É muito bonitinha a cidade aqui. Enorme. Deixa eu virar aqui a câmera. Tá derretendo tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse mini tour aqui por Itu. Foi muito legal. A Mariazinha ainda tá tomando um sorvete de Itu. E agora já fiz minhas compras. Tem uma sacola já no carro também. Comprei estojo, lápis, caneta, borracha, clips. Só que eu escolheria, né? Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham amado. Foi muito divertido. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.